Olá, sejam bem-vindos a mais uma Health Talk, iniciativa do ECO em parceria com a EY, em que estamos a ouvir a opinião dos líderes, representam os principais agentes do setor da saúde, sobre o que pensam do novo Orçamento do Estado, que outras medidas gostariam de ver contempladas nesta área. Hoje vamos falar com o Paulo Silva, partner da EY e responsável pelo setor da saúde em Portugal. Olá Paulo, bem-vindo à Health Talk. Olá André. O tema que é pouco falado, mas que tem implicações orçamentais relevantes, é o tema do desperdício. Qual é a dimensão deste fenómeno na saúde? Olha André, se calhar, começando só por relembrar que o Orçamento do Estado para para a área da saúde deste ano conta com quase 15 mil milhões de euros, portanto é uma verba muito significativa e cerca de mais 1.100 milhões de euros do que o ano anterior. é um orçamento que nos traz um novo organismo, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, no qual o Estatuto do SMS também vai fazendo o reforço, vai apontando nesse caminho o reforço da gestão dos hospitais públicos, designadamente para já na área da contratação dos profissionais de saúde e esperemos que no futuro continue nesse caminho no sentido de reforçar a autonomia noutras áreas. E claro, temos aqui um ponto, diria, que vai ser detenção durante o próximo ano, à volta dos cursos humanos, médicos e enfermeiros, como aliás é fácil perceber. Dentro deste campo, o desperdício no sistema, que aliás o desperdício é transversal, diria eu, a todos os sistemas de saúde, não é um caso único, aliás é algo que é objeto de análise e de estudo em vários países, estamos nos Estados Unidos e Austrália, passando pelos países europeus, vai-se falando que os sistemas de saúde terão em média cerca de 20% ou 30% de desperdício, isto é dizer que idealmente se conseguíssemos eliminar todo o desperdício de um sistema, que isso é utópico, não seria possível eliminá-lo todo, mas seria nessa ordem de grandeza que poderíamos ter poupanças. Relembro também que em 2011 houve um grupo, um grupo técnico que foi criado na autora para a reforma hospitalar e que também no relatório que foi na autora emitido, também já falava em várias áreas do Serviço Nacional de Saúde onde havia claros desperdícios e apontava-se em algumas áreas valores na ordem dos 10%. E, portanto, há aqui uma aceitação, digamos assim, dos agentes de que há de facto desperdício neste sistema e é algo que importa combater. Se calhar fazia referência ainda, se me permite, um estudo um pouco mais recente, deste caso da OCDE, um estudo de 2017, em que a OCDE vai apontando, no caso da área da saúde, situações muito concretas onde também identifica esse desperdício. Algumas para nós são fáceis de perceber aliás porque convivemos com elas. Situações como, por exemplo, fazendo a referência que há um excesso de recurso às urgências, em Portugal estima-se que seja cerca de 20%, ou seja, uma em cada cinco pessoas que se coloca ao caso de urgências falo de forma desnecessária. Também se vai fazendo referência que há vários gastos correntes quer de erros médicos, quer decorrente de as infecções hospitalares, que seriam também evitáveis, e que estas duas componentes, segundo o mesmo relatório da OCDE, contribuirão para algo como cerca de 10% de desperdício em gastos da saúde. Se aplicarmos esses 10% ao orçamento da saúde em Portugal, enfim, tínhamos aí uma folga que seria muito interessante, não é? Pela redução do desperdício. Exatamente. Essas porcentagens que em cima estamos falando, quando pensamos num orçamento de 15 mil milhões, evitem que muitas destas porcentagens estão a falar em áreas específicas do orçamento, mas dá-nos pelo menos uma ideia, que acho que isso aqui é importante, que há muito a fazer neste combate ao desperdício e há muito dinheiro que se pode poupar por aí. Dinheiro esse pode ser depois canalizado para aquilo que é necessário, o nível de investimento, que tanta falta faz na área da saúde. Um outro tema, por exemplo, que acho que é relevante e que vai-se falando pontualmente, principalmente quando surgem notícias menos agradáveis no meio de comunicação social, tem a ver com as questões ligadas às fraudes. Nós vamos ouvir, de vez em quando acontece, ainda há nenhum sistema que esteja imune a fraudes e é também uma área que, segundo a OCDE, o mesmo relatório, nos fala que será responsável por qualquer coisa como aí 6% dos gastos em saúde. Portanto, o maior... Isso é crescente ou desperdício? Dentro desta área, porque a OCDE vai falando em 6%, não podemos dizer que seja 6% dos nossos 15 mil milhões, mas 6%, mesmo que seja de uma sub-área dos 15 mil milhões, estamos sempre a falar muito dinheiro. Exato. E eu acrescentaria nesta parte de que aquilo que neste momento já tem sido feito, neste combate, digamos assim, à fraude, que é um tema que, mais uma vez volto a dizer, isto é transversal, isto não é só, obviamente, uma situação do nosso sistema, mas que a utilização dos canais de denúncia, a utilização das ferramentas analíticas que as coisas exigem, para tentar, muitas vezes as pessoas fazem reclamações, para ir atrás e perceber as reclamações, o que é que está por trás. Portanto, a ver, não só o maior incentivo a que haja essas reclamações e essa utilização dos canais de denúncia, mas também o maior incentivo é que haja um maior escrutínio, digamos assim, dessas reclamações e ir mais fundo nessa análise de dados, no sentido de combater precisamente aqui estas fraudes. Isto foi, enfim, muito rapidamente, alguns dos exemplos que podemos fazer de combate ao desperdício dentro desta área, embora, obviamente, na parte clínica, na parte da gestão dos blocos operatórios, como vamos falar tantas vezes, que o uso abusivo dos antibióticos, que podíamos ir mais longe na utilização dos genéricos, por aí fora, portanto, nós temos assim uma série de áreas onde, de facto, nós podemos ir mais longe, combater este desperdício, sermos mais eficientes e libertar mais dinheiro, que é o que estava a referir há bocado e bem, para haver mais investimento no Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, pedir algumas das necessidades que têm sido identificadas nos últimos anos. Precisamente, precisamente. E, portanto, quer seja na componente da despesa, que continua a ser necessário, e volta à questão da atenção que existe na parte dos recursos humanos, estamos sempre a ouvir falar da valorização das carreiras, necessariamente de remunerar melhores profissionais de saúde, pois também daqui podem ser libertos recursos para essa componente, tal também como para o investimento. Se nós pensarmos que, grosso modo, se pudéssemos dizer que 10% dos nossos gastos em saúde poderiam ser passíveis de ser eliminados, 10% desse desperdício, num orçamento de 15 mil milhões, 10% é fácil fazer as contas, são 1.500 milhões, 1,5 mil milhões é muito dinheiro, e com esse dinheiro dá para, de facto, fazer muitos investimentos e cobrir muitas das necessidades do Serviço Nacional de Saúde. Outra dimensão que, enfim, que tem estado na ordem do dia é a da sustentabilidade e do combate às alterações climáticas. Enfim, temos a decorrer, durante esta semana, a COP27 no Egito. Que passos é que estão a ser dados nesta dimensão no que toca à saúde? Aponta-se que os sistemas de saúde, o setor da saúde, digamos assim, terá aqui uma pegada, chamada pegada carbónica, de onde também o seu contributo, neste caso negativo, obviamente, estima-se que o setor será responsável por qualquer coisa como 5% das emissões de liquidez globais de carbono. Portanto, também o que o setor da saúde tem que fazer, dado o seu contributo, para reduzir a sua pegada carbónica. Na COP26, na anterior a esta que está de correr atualmente, que terá de conferir em Glasgow, na Escócia, por iniciativa da Organização Mundial de Saúde, foi lançado um recto e cerca de 60 ou 61 Estados-membros formaram uma aliança, uma task force, com o objetivo de se comprometerem, enfim, com um conjunto de medidas, tendo uma meta de zero, de net zero, até 2050, naquilo que são os contributos nesta pegada carbónica. E, portanto, há aqui um desafio, e agora está de correr, como disse, a COP27. Talvez Portugal se junte também este grupo e possa implementar essas medidas. Aliás, neste momento, onde o controle recebeu, está de correr um estudo, numa precedente ISEG, Instituto Superior Técnico, estudo esse que aborda várias áreas, vários domínios dentro desta componente da sustentabilidade, e dali de onde se espera que venham a sair algumas análises interessantes, que possam ser pistas, digamos assim, para aquilo que se poderá fazer a seguir, em termos da sustentabilidade e a resiliência do sistema de saúde portugal. Isso, portanto, já aplicado à realidade portuguesa? Isso já aplicado à realidade portuguesa, exatamente. Portanto, sustentabilidade que também, de facto, pode perfeitamente ser conjugada com, mais uma vez, a poupança de recursos. Exatamente, exatamente. Paulo, muito obrigado por esta conversa. Obrigado, eu. 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 Legenda Adriana Zanotto